Música Sensacional, feirão limpa parte o V8 veículos, neste final de semana, todo estoque com taxas e ofertas incríveis pra você sair de Chevrolet Zero, confira! Quinta-feira, toda linha Classic com preço de nota fiscal de fábrica com dois anos de garantia adicional. Sexta-feira, Corsa CD Premium 1.4 Econoflex, completo, preço de nota fiscal de fábrica com dois anos de garantia adicional. E sábado, Celta LT 4 Portas 1.0 Flex com emplacamento grátis por R$ 30.990. Não fique fora dessa, feirão limpa parte o V8 veículos, dias 26, 27 e 28.